Clash Brasil, vou colocar aqui nossa logo bonita enquanto não começamos o jogo, mas vamos transmitir agora o Will Foster vs. MinTran. Eu só vou compartilhar o link desse jogo e o jogo vai começar em alguns minutos. O Chan tem aqui na página e eu vou compartilhar esse link aqui com as pessoas. Está sem volume aqui, então não tem problema. E eu vou mandar aqui no WhatsApp. Vou postar aqui no Facebook. Vou postar aqui nos grupos para várias pessoas poderem acompanhar essa grande partida. MinTran vs. Will Foster. U.S. Open do Tênis Lucas. Vou publicar aqui. Vou publicar também. Liga Tênis Clash Brasil. O MinTran compartilhou também, mas eu vou compartilhar lá. O MinTran está compartilhando o link direto dele. Mas eu vou acompanhar aqui. Vou compartilhar aqui. Também para as pessoas terem a narração. E eu vou compartilhar em mais um grupo, que é o da comunidade. Então, vou compartilhar aqui nesse outro grupo. Final do US Open do Tênis Lucas. E vou mandar também lá no grupo de treinamento. Deixa eu abrir aqui. Tem um outro link aqui que tem muitos grupos abertos. Deixa eu ver. E vamos lá. Agora eu vou entrar aqui no link do MinTran. Ele já deve estar compartilhando o link dele. Vamos ver. se o Min já está online. Joey MinT. Acho que ele já deve estar transmitindo. Então, vamos lá. Acompanhar essa final entre MinTran e Will Foster. Hum, ele está compartilhando pelo Facebook. Será que eu não vou conseguir? Eu vou ter que entrar no Facebook. Está ao vivo o Super Balls. Aqui deve ser algum aquecimento. MinTran está jogando para se divertir por enquanto. Mas, já já a coisa é séria. A coisa é séria. Vamos ter um baita jogo entre MinTran e Will Foster. Então, deixa eu checar se o áudio está ok aqui. Tudo ok com o áudio. E eu vou só diminuir aqui. E deixa eu ver. Ele tirou o áudio? Não estou ouvindo mais nada aqui. Eu acho que ele tirou o áudio. Olha aí. O Will Foster aqui espionando o MinTran. Eu acho que ele tirou o áudio, aparentemente. Mas, vamos ver MinTran versus Will Foster. O áudio, aparentemente. E, vamos ver. Tem sete pessoas aqui acompanhando pelo YouTube. Seis pessoas até agora. Quem puder dar um like. Lembre de dar um like. Se inscrever no canal. Tem muitos estrangeiros também. Então, peço desculpa. Eu vou falar mais em português. Mas, thank you foreigners. For foreigners. Oh, man. My English English is so good. But, thank you for watching. But, I'll talk in português. Sorry. Então, vamos lá. Teremos um baita, baita jogo. Ih, rapaz. Parece que vai começar, hein. Ah, não. Vis não desafiou. Não, não vai começar ainda, não. O jogo é entre Will Foster e MinTran. Mas, temos duas pessoas assistindo. E, estamos para começar. Eu acho que a maioria das pessoas está acompanhando pelo link do Min, mesmo. Faz sentido. Mas, quem quiser acompanhar a minha narração, veremos aqui tudo. Ah, agora eu entendi porque está no mudo. Eu deixei no mudo. Vamos lá. Agora está certo. Não? Deixa eu ver. Ou não. Está sem volume, mesmo. Eu acho que o Min deixou sem volume, aparentemente. Vamos ver. Tentando ativar o volume aqui, não está indo. Ah, agora sim. Agora temos o volume. Vou deixar baixo para vocês poderem ouvir minha voz. 3,58. Ih, Fozzi desafiou. Então, está para começar, gente. Está para começar. Espero que a transmissão esteja boa. E que vocês tenham, consigam acompanhar aqui um ótimo jogo. Quatro pessoas assistindo aqui pelo link. Vamos lá. Deixa eu ver se está todo mundo conseguindo. Se alguém tiver algum problema, me avisa pelo chat do YouTube. Vejo aqui várias pessoas mandando mensagens aqui para o Min antes da partida. No link que ele está compartilhando. Mas, me avisem, o jogo está para começar. Deixa eu ver se deu tudo certo nos links que eu compartilhei. acho que as pessoas estão vendo pelo link do Min. Mas, vamos ver se está tudo ok, se o meu link foi compartilhado também. E, eu vou aqui, retirar o link do Min, só para as pessoas virem aqui para o YouTube para acompanhar a narração que eu falei em português. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. O jogo está para começar. Deixa eu ver se está com o volume certinho aqui. Não sei se está com um problema na minha conexão, está meio lento aqui, né? A conexão está um pouquinho instável. Então, se for necessário, eu uso os dados do meu computador, mas, a princípio, eu acho que não vai ser necessário. Estamos aqui no aguardo. Estou acompanhando aqui também pelo YouTube a qualidade da transição. Então, se for necessário, eu... Vamos lá. Vai começar a partida. Vai começar a partida entre o Will Foster e o Min-Chun. Vou diminuir aqui um pouquinho. Opa, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa estranha aqui. Mas, vamos lá. Min-Chun na parte de baixo, o Will Foster na parte de cima. Estão trocando bolas. Bela, bela paralela do Min-Chun 1x0. 1x0 para o Min-Chun. Muitos comentários aqui. Esse eu acho que é o probleminha de transmissões no Facebook, né? Porque ficam aparecendo comentários acima da tela. E aí atrapalha um pouquinho a visualização do jogo. Por isso que eu acabo preferindo transmitir no YouTube. Boa paralela, investiu ali na paralela, mas linda a bola do Will Foster, hein? Linda a bola. 1x1. Será que a transmissão está funcionando bem? Enfim, me avisem qualquer coisa. Min-Chun vai dominando ali. E bela bola, bela bola do Will Foster, hein? Bela bola. Deixa eu ver aqui se está tudo certo com a transmissão. Porque aparentemente ninguém comentou nada, então eu vou mandar o link de novo aqui. Vamos lá. Deixa eu só checar aqui se o pessoal está conseguindo ver. Espera agora. Acho que está 4x3 Will Foster. 5x3 Will Foster. Bela bola, bela bola. 6x4. 21 tendo dificuldades aqui. Bela paralela. 6x5. Saque de Will Foster agora. Belo Ace. Saque no meio. 7x5. Vamos lá. Segundo 7. 21 vai tentando atacar. Mas jogou a bola para fora. 1x0. 1x0 Will Foster. Fora a bola. 2x0 Will Foster. 3x0 Will Foster. O Will Foster vai começando bem melhor nesse jogo. Caramba, outra bola fora do Min. 4x0. Nossa, mais uma bola. Perdeu a concentração ali o Min. 5x0 Will Foster. E tem dois saques ainda. 6x0. Meu Deus. veremos um pneu no segundo set. 2x0. E um ace. 7x0. 7x0. O que foi isso? 7x0 Will Foster no segundo set. Realmente incrível. Incrível. Desconcentrou. Teve um aumento de desconcentração ali. O Min com várias bolas fora na sequência. E 7x0. 2x7s a 0 para o Will Foster. Fora a bola. 1x0. 1. Trocando. Bate muito forte na bola o Will Foster. 1x1. Vai dominando completamente o jogo. Nossa, lindo saque. Linda a bola. 2x1. O Will Foster muito à vontade. Jogando muito, muito bem. Mais uma bola fora do MinTran. 3x1. Temos um Hoje Sim do Danilo. Obrigado, Danilo, por estar acompanhando. Acho que Hoje Sim para o Will Foster. Está impressionante. Está com uma precisão e uma potência nos golpes. Incrível. Bela bola. Bela bola do MinTran tentando voltar para o jogo. 3x2. O Will Foster sempre sacando muito bem. Bate muito forte. Bate muito forte. Mas devolveu muito bem o MinTran. MinTran é um ótimo jogador também. Então o MinTran está mostrando que é disputa. E 3x3 no terceiro set. Belo saque do Will Foster. Dominou na paralela. 4x3. Sem mini-breaks no terceiro set. O terceiro set é disputado. Fora bola do Will Foster. 4x4. Bom saque do Min. Tentando ser agressivo, mas com um pouquinho... Não buscando tanto a linha do fundo. E aí conseguiu jogar com mais segurança. 5x4. Fora bola. Olha aí. MinTran voltando para o jogo. Tem um mini-break. 7 point MinTran. Belo ace. Belo ace. Saca muito bem no meio o Will Foster. 6x5. 7 point com saque. Tentou a paralela. Não conseguiu. MinTran desconta. 2x7 a 1. 2x7 a 1. Will Foster. Lembrando a todos que a disputa é melhor de 7x7. Então quem vencer 4x7 é o campeão. Se eu não me engano... Não lembro se tem uma regra diferenciada pela final de um set a mais. Mas acho que não. Acho que são 4x7 que tem que ganhar. Então vamos lá. 2x7 a 1. Para MinTran. Will Foster sacando. MinTran já lendo melhor os golpes do Will Foster. Mas acabou errando ali. 1x0. Dois saques para o MinTran agora. Ótimo saque. 1x1. 1x1. Jogo... Jogo agora bem mais equilibrado do que no início. Bom saque. Hum... Bola na rede. 2x1. O Will Foster conseguiu um mini break. Ótimo saque. Muita precisão. Angulou bem a bola. Bom backhand. Ótimo backhand. Outra bola forte no backhand. Na paralela. E é isso. 3x1. Trabalha muito bem o ponto o Will Foster. Quando ele domina o ponto é muito difícil ganhar. Foi para o saque voleio. Não sei se foi uma boa estratégia. Boa deixada. Do MinTran 3x2. Acho que ele não precisava ir para aquele voleio. Ou deveria ter tentado no voleio curto talvez. Se não no voleio tradicional no fundo. Vão trocando bolas. Tentou a paralela ali. Mas jogou. Não sei se foi fora ali a bola do MinTran. 4x2. 4x2. Will Foster tem um mini break. Tentando trabalhar ali no forneio. Nossa. Mas que sorte do MinTran com essa bola na rede. Rede pingou para o outro lado. 4x3. Vão trocando bolas. Ainda tem um mini break. O Will Foster. Mas perdeu agora. 4x4. Jogo muitíssimo equilibrado. Jogo muitíssimo equilibrado. 4x4. Nossa. Que saque. Em segundo saque. Extremamente preciso. 5x4. Will Foster. Muita gente acompanhando esse jogo. Algumas pessoas acompanhando no YouTube. Da Liga Tentos Clash Brasil. E 50 pessoas aqui no Facebook do MinTran. Muita gente acompanhando. Hum. Fora a bola. Fora a bola. 7 points. Will Foster. E um ace. 3x7. 3x1. Will Foster. Sacando um absurdo. Um absurdo. Então o Christian comentou aqui. Se é melhor de 9. É melhor de 9. Então gente. Eu falei melhor de 7. Então o Will Foster vai ter que ganhar 5 sets. Para ser campeão. Então um jogo longo. 3x7. 3x1. Para o Will Foster. O torneio todo é disputado. É melhor de 7 sets. Mas afinal. É melhor de 9 sets. 3x7. 3x1. Para o Will Foster. Caramba. Pressionando. Mas o MinTran está pegando tudo. Bom ponto. Bom ponto. O Will Foster é muito agressivo. É muito. Desliza muito rápido o dedo. É impressionante. 1x1. MinTran tentando voltar para o jogo. Mas o Will Foster é um jogadoraço. Belo backhand. Antecipou bem ali o Will Foster. Uma pena. Acho que ele não vai conseguir. Mas jogou muito bem esse ponto. 2x1. MinTran. Jogo bem disputado. Agora. Lembrando que o Will Foster eliminou o Jorge Palomino. Que vinha de dois títulos. Eu acho. Num jogo extremamente disputado. O Will Foster ganhou de 4x3. Acho que foi. Acho que foi quarta de final. Quarta ou oitava de final. O Will Foster vai. Conseguiu um mini break importante. Agora. 4x2. 4x2. O Will Foster. 4x3. Mas tem um mini break ainda. O Will Foster. Perdeu o mini break. 4x4. 7x1. Equilibrado. Bom saque. Bela bola. Muito agressivo. Muito agressivo. O Will Foster. 5x4. Ótimo saque. 5x5. 5x7. Muito disputada. Fora a bola. 7 points. Mincham. 5x6. 6x6. Que pena. Acho que mentalmente parece que o Will Foster está um pouquinho melhor. Mincham está errando alguns pontos decisivos. E é isso. Ele fecha o set. 4x7. 7x1. Para o Will Foster só falta 1. 4x1. 4x1. Mas está. Bate muito pesado na bola. Talvez o jogador que desliza mais rápido o Will Foster. Eu tenho o Jorge Palomino que é muito técnico. Desliza rápido também. Mas consegue utilizar bem o voleio. Tem várias jogadas. Mas para deslizar rápido. Pressionar o adversário. O Will Foster é impressionante. 1x0. Fora a bola. Já tem o mini break. Um domínio. Apesar de alguns sets disputados. Mas um domínio de chamar a atenção do Will Foster. Bom saque. Hum. Dentro. Fora. Fora. Mas olha. Vale o VAR. Vale o VAR. Que polêmico esse lance. Mas. 2x1. Recuperou o mini break. 21. Voltou para o jogo com o lance polêmico. 2x2. Fora a bola. 3x2. Sem mini breaks o set. Rede. Segundo saque. Para o Will Foster. Bom saque. Linda a bola. Ele faz muito bem essa bola. Consegue jogar muitas bolas na linha. O golpe cruzado. Isso não é muito fácil não. 3x3. Tendo um pouco de dificuldade com os saques na rede só. Vai tentando ali. Dominar o. O lado direito ali. O backhand do. Do Leo. 4x3. Ainda sem mini breaks. Fora a bola. Fora a bola. Mini break para o Will Foster. 5x3. A dois pontos do título do US Open. Vai buscando sempre ali o backhand do. Do Minchun. Aí variou. Uma paralela linda. Três match points para o Will Foster. Dominando completamente o jogo. Incrível. Incrível. Que nível de atuação do Will Foster. Estou impressionado. Ele fez o Minchun aparecer um jogador comum. Impressionante. Impressionante. Incrível. E é isso pessoal. 5 sets a 1. Vou voltar aqui para fechar o vídeo. Na tela. Da nossa logo ali. Com a imagem de fundo. Mas. Impressionante. Que desempenho espetacular. Do Will Foster. 5 sets a 1. Teve alguns sets disputados. Mas. A verdade é que ele dominou completamente a partida. Dominou completamente a partida. E é isso pessoal. Obrigado a todos que acompanharam. Falo para vocês darem like. Se inscreverem no canal. E vamos tentar transmitir sempre várias partidas aqui. No canal da Liga Tênis.